E nós iniciamos o programa dessa noite com um tema muito importante. Perdão! É com ela, nossa querida psicóloga Pamela Magalhães, ao vivo, 8 horas e 42 minutos. Mais um Tribuna Independente feito aqui, ó, com o coração especialmente pra você. Hoje venho com o papai, que beleza! Eu não consigo antes de eu fazer o suspense. Boa noite, Fábio. Boa noite pra você que tá assistindo. E se vocês repararem que eu estou um pouco mais nervosa, é porque meu pai está ali sentadinho na cadeira, assim, muito perto. Você sabe aquela pressão, né? Que a gente quer gratificar o pai, que a gente não quer perder esse amor, que a gente não quer errar. Então vocês me deem um desconto. Até porque eu também perdão, né? Olha lá o papai ali, ó. Pode vir puxar a orelha, viu, pai? Se ela fala alguma coisa a mais, você puxa a orelha. Ah, é delícia. Brincadeiras à parte, não tem preço. A delícia de ter o nosso pai assistindo a gente fazer uma coisa que é tão verdadeira. Pois é, e quero agradecer o presente de Natal que você já me deu, né? Obrigado pelo carinho. Isso é pra selar a nossa parceria, né? Que é tão afinada e a gente faz isso tão bem e as pessoas sentem. É isso que importa. Então, Feliz Natal, né, querido? Obrigado, viu? Pra você também. Falar num tema sobre o perdão, né? Fábio, hoje era dia de pergunta. Aí eu falei assim, Thiago, vamos falar sobre o perdão? Porque vai chegando o Natal e essa temática, ela começa a borbulhar, né, ali dentro da gente. Eu achei pertinente trazer pra vocês. Perdão, pra começar, é um recurso psicológico de elaboração de algo que gerou um sofrimento. Pode ser da gente com a gente mesmo, a gente tem que se perdoar todo dia de alguma coisa que a gente acha que a gente não fez muito certo. Pode ser desde um detalhe até algo muito maior. De algo que nós tenhamos ou julguemos ter feito para uma outra pessoa ou alguma coisa que também acreditamos que alguém tenha feito para conosco. Agora, a maioria das pessoas atualmente tem essa capacidade de perdoar? Olha, eu acho que o perdão é sempre um exercício de maturidade. Pra eu perdoar, eu preciso primeiro entender essa situação, o momento que aconteceu, qual era o contexto, qual era o período da minha vida, como eu estava, pesando, tudo que participou ali, né, qual era o cenário, qual era o meu momento, qual foi a razão. Porque tem uma coisa que é assim, é muito fácil a gente julgar o passado com os olhos de agora, depois que nós já tenhamos vivenciado alguma coisa. Então, eu já vivi, eu já aprendi, eu já entendi, eu já penei com as consequências, aí eu vou lá e sou um tirano comigo mesmo. Olha o que eu fiz, que eu não devia ter feito. É muito fácil fazer isso. Mas no momento em que aconteceu, você tem a certeza que você fez o melhor que você podia. Na hora, aquilo fez sentido. Na hora, foi aquilo que você pensou que era o melhor caminho. Você sabe que eu vejo muitas pessoas, Pamela, nas relações atualmente, sem ter muita paciência pro perdão. Porque o perdão, ele traz resiliência, quer dizer, traz uma série de cargas que nós precisamos absorver. As pessoas, elas estão prontas para perdoar? Porque, veja, às vezes a gente vê que casais, por exemplo, por uma briguinha, às vezes muito pequenininha, já acabam se separando. É que quando eu perdoo, eu tenho que transformar. Como você disse sobre a resiliência, a resiliência, pra mim, é o sinônimo da transformação. Quando eu sou resiliente, eu aprendo com a experiência e eu me torno diferente. É como se fosse um ajuste diante daquilo que aconteceu. Então, a resistência ao perdão, você aí que está assistindo, ou você que conhece alguém que tem essa dificuldade de perdoar, que são pessoas que ficam o tempo inteiro com o mesmo discurso, repetindo a mesma coisa. Ah, porque eu fiz isso. Ou então, se culpando, ou culpando uma pessoa, que eu acho que tem muita gente que fica vitimizado. Ai, mas eu sofri, eu sou o eterno mártir da vida, né? Então, muitas vezes a ausência e a resistência do perdão, ela está mostrando, ela está deflagrando um ganho secundário. O indivíduo não perdoa porque ele fica nesse lugar e ele acaba tendo, né, algum ganho, alguma vantagem com isso. Quando, na verdade, eu sempre vou entender que o perdão é libertador. E a gente, isso é muito importante, Fábio, a gente não perdoa para o outro, pelo outro. A gente perdoa por nós, porque quando eu perdoo, eu tiro um peso, eu tiro um elefante das costas. É quando eu consigo enxergar a vida com mais clareza, eu deixo as coisas fluírem muito melhor. Vamos falar sobre perdão na traição? Nossa, isso é o que mais falam, né? Espera aí. É polêmico. Toma uma aguinha aí, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Pâmela, vamos falar sobre o tema traição e perdão? Olha, eu queria fazer uma observação. Eu percebo que a traição, muitas das vezes, tem só uma conotação sexual e não é por aí. A gente tem, inclusive, a traição de pessoas financeiras, no relacionamento, outros tipos... A traição, ela sempre vai existir quando houve um acordo, um contrato dentro de uma relação, de um vínculo, que não precisa necessariamente ser de casal. É que eu falo muito de casal, eu sempre associo um casal. Mas eu estou falando de amizade, de sociedade, entre família, irmãos. Então, assim, tudo. A questão do perdão associado à traição é o que mais se fala. Toda vez que eu falo, vou falar seu perdão, ah, mas me fala uma coisa, quando trai, tem perdão, a gente deve perdoar, não deve perdoar? Não sou eu que tenho que falar se você deve ou não perdoar. Até porque o perdão, como eu falei, é um recurso psicológico que você vai se perguntar e se questionar o quanto há disponibilidade para fazê-lo. Quando há uma traição na relação, o primeiro passo é você não culpar o outro. Porque o mais normal, o que acontece? Você já começa culpando, ah, porque você fez. E aí começa ali aquele movimento, aí o outro fica culpado, fica pedindo desculpa. Quando, na verdade, o fundamental é você analisar o que aconteceu, em que momento estava, qual era o contexto, como está a relação de vocês. Muitas vezes o casal, ele vai se afastando, ele vai esfriando, não vai entrando em contato, não exterioriza. E a traição, ela deflagra uma crise silenciosa que, ó, já está acontecendo há um tempão. Então, para de culpar, pense sobre, entenda essa situação, essa circunstância como uma oportunidade para vocês amadurecerem, inclusive, a relação. Se não aguentar, se não houver recurso para que vocês continuem juntos, porque é reincidente, porque é a personalidade da pessoa, porque não muda, sempre acontece, eu não aguento mais, ok, você toca sozinha em sua vida e pega isso como um aprendizado. Se você achar que dá para dar uma outra chance, ó, se consulte. E um outro ponto fundamental, não vale ficar o tempo inteiro relembrando esse episódio, dizendo que, ah, então, então você deve para mim, agora eu preciso olhar seu celular toda hora, agora eu quero a senha disso, a senha daquilo. Não vale. Se a decisão foi permanecer junto, é daqui para frente, tá? Os dois precisam se responsabilizar por essa decisão. Vamos responder um telespectador aqui, você deve participar. Nós estamos ao vivo, hein? São sete minutinhos para as nove horas da noite. Ou onze, coloca aqui, Tiago, 95033-6870. O WhatsApp está aqui na minha mão. Eu já tenho uma pergunta que vem lá de Natal, Rio Grande do Norte, ó. Beijo, beijo. Beijo carinhoso para vocês aí. Boa noite, Fábio e Pâmela. Eu sou o Pai Valeão e eu estou ouvindo vocês falarem muito sobre perdão, perdão aqui, perdão ali. Eu gostaria de saber se o perdão é para quem já fez alguma coisa e julgue estar certo ou para alguém que julgue estar errado. Por exemplo, eu tenho consciência de que não fiz nada de errado. Não tenho motivo para pedir perdão. Eu estou certo em não pedir perdão? Ué, se você entende que nada fez de errado, você não tem que pedir perdão para ninguém. Agora, cuidado com essa coisa, gente, do que é certo, do que é errado. Porque às vezes, para você, aquilo não teve qualquer importância, não tem peso e ok. Mas para o outro, ouve. Cada um tem um universo, cada um tem um ponto de vista, uma perspectiva. A perspectiva, o pisão que você dá no pé do outro, não dói no seu, mas o outro, ó, arrebenta inteiro. Então, ao invés de ficar buscando quem tem a razão, chega para o outro e pergunta. O que aconteceu? O que você sentiu? Quais são as emoções aí que foram acordadas? O que eu posso fazer? Como a gente pode conversar para que isso fique mais resolvido entre nós? A ideia é ser feliz, não é ter razão. A ideia é ficar em paz. Esse eu acho o ponto principal para a gente pensar. Olha só, boa noite, Fábio e Pamela. E quando a gente pede perdão para o parceiro e quando entra numa discussão, ele fica jogando na sua cara aquilo que aconteceu. Você acabou de falar sobre isso, mas a pessoa está perguntando o que é que eu faço, né? A pergunta dela é o seguinte. E fica retomando o mesmo problema. Então, mas a pergunta dela é muito interessante, porque o que acontece é o seguinte. Tem muita gente que diz o seguinte. Eu estou pedindo perdão e o outro não aceita o meu perdão. Eu suplico o perdão e fica sempre a discussão, o outro jogando na minha cara. Então, é o seguinte, perdão, a gente não suplica, a gente não obriga, a gente simplesmente dá. Entende? Você doa esse perdão. Olha, eu perdoo. Você não precisa ficar o tempo inteiro ali cobrando, o tempo inteiro fazendo. Eu faço o meu movimento. Então, eu quero, eu me arrependi de uma situação, por exemplo, Fábio. Eu chego para você e falo, Fábio, me arrependi, não foi legal o que eu fiz, tal, converso, faço a minha parte. Eu não posso me julgar responsável ou querer controlar a reação do outro. Querer que o outro peça perdão, querer que aceite o meu perdão. Faz aquilo que, ó, desperta aqui dentro. Fez, tá leve, tá tranquilo com a sua consciência, pronto. O resto fica da parte da outra pessoa, não é sua mais. Quer uma pergunta bomba? Ah, mas tá demorando. Calma, toma aguinha, toma aguinha. Paulinho, Paulinho. Vi ele na estrada, fiquei com medo. Não, brincadeira. Ele dirige muito bem, dirige muito bem. Que bom. Vamos numa pergunta bomba. Solta aí, Tiago, pergunta bomba aqui no Tribuna Independente com Pamela Magalhães. Gente do céu. A pessoa não se identificou, mas nós vamos respeitar. Ih, caramba, perdi a pergunta, cadê? Deixa eu achar ela aqui. É justamente sobre traição, né? Boa noite, Fábio e Pamela. Uma traição, Pamela, ela deve ser contada se existe o risco de uma pessoa ser violenta. Ela deve estar falando justamente por conta da violência física, né? Engraçado. Entendo, entendo o que falo. A traição deve ser contada. E eu te pergunto por que a traição está acontecendo na tua vida. Porque se eu endossar isso, eu acho que a gente vai estar alimentando o movimento que você está fazendo sem entrar em contato com a tua real essência. Porque é claro que pode acontecer, nós somos seres humanos passíveis de nos apaixonarmos, mas é tão importante que a gente entenda por que isso está aparecendo na nossa vida, que momento é esse, que brecha é essa que existiu, quais são os pontos da minha relação que não estão indo tão bem, por que será que eu não estou conseguindo dar um ponto final no meu relacionamento e começar outra relação, se esse relacionamento já foi, já desgastou, já não tem mais jeito. Ou então, por que será que eu estou fugindo de ajustar alguma coisa que ainda seja possível e estou ali no movimento de fuga e de auto-sabotagem traindo. Então, ao invés de você ficar tão preocupada, Ai, meu Deus, vou contar que eu estou traindo para que meu parceiro não seja agressivo comigo, pense mais sobre o porquê de você estar fazendo e mantendo esse movimento. Tem muita gente que começa a fazer, vai se acostumando com essa forma de viver e se torna um hábito. E um hábito pode passar a ser algo natural, como uma extensão comportamental. Então, cuida disso, tá? Porque senão isso vai gerando uma confusão na sua vida muito grande. Porque uma hora estoura, né? É, pois é, não tem jeito. Uma hora estoura. É, e se souber por fora, às vezes pode ser pior. Nossa, e aí machuca tanta gente, né? Eu acho que machuca a pessoa que está com você, de repente essa pessoa que você relaciona tem uma outra pessoa, tem filhos no meio, então assim. Aí vem potencializado. O prognóstico não é lá muito interessante. Bom, vamos para a pergunta da Giovana, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Ela fala assim, boa noite, Fábio. Pergunta para a Pamela, quando a gente perdoa, muitas vezes, e mesmo assim, a pessoa não muda após o perdão. O que eu faço? Eu acho que você não está enxergando quem é essa pessoa. Como eu disse, perdoar é uma coisa, né? Eu acho que é um ato libertador. Inclusive, se você está perdoando pela quinquagésima vez, ótimo. Então, se perdoa, isso faz bem para você. Mas manter este alguém do seu lado, é como se você perdoasse e você esquecesse o que está acontecendo. Eu perdoo sim, eu sou a favor da gente perdoar sempre, desde que eu observe o que esteja acontecendo. Eu estou me relacionando ali, eu tenho uma relação com o contrato em que, olha, não existe aqui traição, eu quero ser sua prioridade, eu quero que você seja a minha prioridade, vamos nos respeitar. As regras relacionais são essas e tal. E essa pessoa sempre passa por cima do contrato. Toda hora você vai lá, vasculha, nem precisa procurar muito, dá de cara com uma traição, se machuca, fere, aí a pessoa vem com aquele papo, você perdoa. Então, perdoar, ok, mas perceba que é um traço de personalidade do indivíduo. Se uma pessoa faz uma, faz duas e faz três, ela vai fazer quatro, vai fazer cinco, vai fazer seis, porque aquilo faz parte dela. Por isso que eu falei, você tem que saber diferenciar uma traição pontual que acontece por um momento, por uma crise, por uma situação aí que aconteceu, ou então alguém que sempre faz isso. O que eu vejo é muita gente querendo tapar o sol com a peneira, querendo jogar para baixo do tapete, se enganando, vivendo o tempo inteiro correndo atrás do outro, fiscalizando, porque no fundo já sabe quem tem do lado, e tem muita dificuldade de realizar isso, porque quando eu realizo, eu tenho que fazer algo sobre a minha relação. E pelo medo de sair da zona conhecida, da zona de conforto, o indivíduo continua mais para um alívio de consciência, ah, estou procurando, eu estou desconfiado, eu estou sempre olhando e tal, e vive num eterno conflito, em que você se mostra sempre o ciumento, aquele que vai atrás, e o outro está o tempo inteiro, né, fugindo, te enganando e se enganando. Então, ó, gente, vamos encarar o que realmente temos do lado, que eu acho que é uma decisão muito mais madura e saudável. É o perdão da boca para fora, nesse caso, né? Não tem jeito. É, porque nesse caso, a questão, eu não acho que é o perdão, é a dificuldade de encarar uma realidade que exista na sua vida. Isso em tudo, né? Em muitas situações, em família também. Olha, chegou uma pergunta de Guainhães, olha que legal. Aonde? Guainhães. Não conheço. Rede Vida pegando o Brasil inteiro. Que legal. Olha, a Mercês está perguntando assim, boa noite, Fábio e Pamela, Eu não consigo perdoar. Olha só que legal. Eu não consigo... Legal a pergunta, tá? A pergunta. Eu não consigo perdoar por motivos de injustiça. Isso é com um membro da minha família que aconteceu. E eu preferi me afastar desta pessoa. Eu estou certa em me afastar? Você está certíssima em se afastar. Eu acho que se acontece alguma coisa que nos machuca demais e a gente percebe que aquilo nos faz mal, para uma preservação, um afastamento, ele é necessário. Olha, você está certíssima. Agora, o não perdoar eu questiono. Como eu disse, você não perdoa para outra pessoa. Ah, ele não merece. Não importa se merece ou não. Você merece. Porque carregar esse peso, esse amargor, esse sentimento ruim, esse rancor faz mal para você. O perdão, quando ele não é exercido, quando você não faz, você fica o tempo inteiro remoendo, corroendo o que aconteceu, pensamentos obsessivos aí cercam a sua mente, fazendo mal para a tua saúde emocional, saúde física, faz com que você alimente traumas. Muitas vezes você olha outras pessoas e vive outras experiências. E está o tempo inteiro, como aquilo está muito vivo na tua cabeça, você projeta nessas novas relações que são empíricas. que podem te mostrar outras coisas, que você pode se surpreender positivamente. Mas como você está contaminado com a ausência do perdão, faz com que você se tolha, você se castre para outras emoções maravilhosas que você possa viver. Ajudamos muitas pessoas essa noite, hein? Foi muito bom, hein? Obrigado, viu? Só para fechar, não pense só no perdão no final do ano, no Natal. É verdade. Que o perdão faça parte da sua vida. Sempre, né? Bom, obrigada, Fábio. Imagina. Obrigada a você que nos assistiu. Eu tenho uma página no Facebook, Pamela Magalhães Psicóloga, Pamela Magalhães Psicóloga, sempre posto alguma coisa. E também no Instagram, Muito obrigada, meus queridos. Obrigada, Fábio. Que delícia. Quinta-feira estamos de volta aqui, né? Sim, sempre. Papai, ó, tranquilo, né? Fábio, que delícia você aqui. Muito bom.